Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Dia das mães chegando agora, eu vou dar uma dica muito legal para você comprar produtos, utilidades para revender, ganhar dinheiro agora nesse dia das mães, tá? Ou para você que simplesmente aí quer comprar, fazer uma compra bacana de utilidades domésticas para a sua residência, aqui é o lugar certo, tá? Eu estou falando aqui, gente, do Atacadão Paris, tá? Na Rua Paganini, aqui no Braz, tá? Como referência tem aqui o shopping, Eleven Shopping aqui, tá bom? Muito fácil de chegar, número 59, Rua Paganini. Vou entrar na loja, gente, porque tem muita coisa legal, cara. Dia das mães agora, gente, é o segundo Natal do ano, então é agora que você tem que aproveitar para ganhar dinheiro. E olha isso aqui, pessoal, a loja é gigantesca, tá? Eu não faço nem ideia de quantos itens esse fonecedor trabalha e é muito bom para você que trabalha com comércio, revenda, né? Ou para você também, que quer comprar, de repente, para a sua residência, está afim de fazer uma compra bacana de utilidades domésticas. Gente, parece brincadeira, mas o valor mínimo aqui nessa loja, atacado, tá? R$100 já é atacado aqui e não precisa ser NPJ, então isso aí facilita demais a vida de vocês aí. R$100 apenas já é atacado aqui na loja, beleza? Eu vou atender um pedido, pessoal, de um seguidor meu aí, que ele me pediu para conseguir um fornecedor de rodos, vassouras, né? Com preço bacana, ele compra e vende na rua, né? Ele vende de porta em porta. Robertão, descola aí para mim um fornecedor legal. Bom, eu achei esse fornecedor aqui, que é um fornecedor que eu já gravo há algum tempo, né? Vassouras, por exemplo, essa aqui, ó, essa vassoura panda aqui, vermelha, né? A famosa vassoura panda, ó. Aqui coloca o cabo, né? O cabo da vassoura, olha. Deixa eu mudar o ângulo da câmera aqui, gente, para ficar melhor. Está vendo aqui, ó? Isso aqui é uma vassoura muito popular, eles também trabalham com cabo aqui, tá? O cabo da vassoura. Depois eu vou ver o preço certinho. A vassoura está R$5,48. Olha que bacana, um kit para você montar aí e vender completinho aí, sei lá, por R$10,00 aí, né? Ganhar um dinheirinho rápido. Ó, R$5,48. Aí tem outros modelos. Olha que baratinha essa aqui, galera. R$3,24, tá? R$3,24. Atenção a você que é lojista aí, ó. R$100 é o valor mínimo aqui, você não precisa do CNPJ. Tá, ó. R$3,24. R$4,24. Tem até mais barato aqui, ó. Olha essa aqui, ó. R$2,99. Cara, tem bastante opção, hein? Deixa eu ver essa aqui. R$2,99. Vamos ver como que ela é, ó. Olha que legal. R$2,99. Barato demais, né, gente? E olha os rodos como estão baratinhos, galera. Olha isso aqui, ó. Barato demais, hein? Ó, um rodinho aqui desse aqui, gente. Apenas R$2,48. São várias cores diferentes aqui, ó. Vermelha, azul. Cara, R$2,48. Isso aqui acho que é maior, né? Que é R$4,40. Olha o tamanho desse rodo aqui, galera. R$4,40, tá? Então espero ter ajudado aí você, meu amigo. Essa oferta aqui, cara, é uma oferta maravilhosa, gente. Isso aqui é uma frigideira de alumínio, tá? Frigideira muito bacana. Olha o preço dessa frigideira aqui, cara. Pra você comprar, revender ou pra sua residência mesmo, ó. R$9,60. Uma frigideira de alumínio, gente. Por menos de R$10, cara. Muito barato. Pessoal, hoje eu vou começar diferente, tá? Vou trazer pra vocês aqui, ó. Ofertas de facas. Tem muita promoção legal aqui pra vocês. Uma variedade grande, tá? Essa aqui, por exemplo. Olha o tamanho dessa faca aqui. É a faca serrilhada aqui, tá vendo? Essa aqui é o tamanho número 8, tá, gente? É uma faca pra pão. Grande, ó. Olha o cabo dela aqui, que bacana. Certo? R$8,00 o preço de atacado, tá? R$8,00. E aí tem facas aqui pra todos os bolsos, tá? Como, por exemplo, ó. Olha que faca bonitinha essa aqui. Ó, faca de extrema qualidade. Olha que legal, gente. Olha que cabo top. Apenas R$5,63. Aí você vai ter aqui, ó, pequenininha assim, pra cortar aqui legumes também, ó. R$5,18. Tá? Aqui do lado, olha essa aqui. Olha o preço dessa facinha aqui, pessoal. Apenas R$4,20, tá? Quer ver? Tem uma bem bacana que eu quero mostrar pra vocês aqui. Esse aqui já é o modelo mais tradicional, né? Olha essa facinha aqui que top, galera. Ó. Apenas R$6,90, cara. Olha. Cabo de madeira, R$6,90, tá bom? E aí, como eu falei pra vocês, aqui tem facas e promoções, preços pra todos os bolsos, tá? Muito bacana. Esse fornecedor é muito legal. Gente, olha essa oferta aqui, por exemplo. Aqui são seis garfos de inox, tá? Seis garfos de inox. Inox de boa qualidade. Olha isso aqui. Você consegue perceber, tá vendo? São seis unidades por R$10,95, tá? Olha. Menos de R$2,00. Um garfo inox, tá bom? Aí vai ter colher também aqui. Também é seis unidades. Colheres de inox, colher grande. Olha isso aqui, ó. Tá bom? Apenas R$6,00. Aliás, R$10,95. Seis colheres. Vai dar menos de R$2,00 cada colher dessas aí, tá bom? E a mesma coisa. Tem vários preços diferenciados aqui. Várias ofertas, ó. Tá vendo aqui? Aqui já é, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Aqui, se eu não me engano, já é uma dúzia. Por R$12,68. R$1,00 e pouquinho cada colher. Ou seja, pra lojas de R$1,99, cara. Se você vender solta, você consegue ter um lucro bacana. Porque é só dividir aí, ó. R$12,68 por R$12. Vai dar R$1,00, mais ou menos R$1,05, por aí. Dá pra vender em loja de R$1,99. Você compra, assim, o pacote fechado, né? E aí você vende a granel. Ela solta. Aí vai ter garfo, né? No mesmo preço. Você pode fazer o mesmo esquema. Vai ter facas também aqui, ó. Tá? Então dá pra comprar, né? Monta aí uma cesta, né? Com elas... Enche dessas facas, garfos e colheres. E vende a granel. Por R$2,00 cada uma. Vai dar um lucro bem bacana, viu? Gente, Dia das Mães chegando aí. É claro que aqui vai ter oferta também de canecas aqui, ó. Com tema Dia das Mães. Olha que linda essa caneca aqui, galera. Muito bonitona, né? Tá vendo aqui? Apenas R$6,38. E ela tem mensagens diferentes, tá? Estampas diferentes aqui, ó. Olha essa aqui que top, ó. Mãe, amor. Tá vendo aqui, ó. Infinito. Amor infinito. Ó, que top. R$5,55 essa aqui, cara. Preço muito bom, hein? Produto aqui legal pra fazer cesta, né? Pro Dia das Mães. Você que trabalhar com cestas aí, ó. Muito bacana, tá? Então, é claro que a gente não ia ficar de fora aí do Dia das Mães. E tem oferta aqui de caneca do Dia das Mães pra vocês. Olha isso aqui, gente. É só entrar em contato pelo WhatsApp aí e fazer o seu pedido, tá bom? Esse setor aqui é um setor de caneca. Eu sempre mostro pra vocês. Eu gosto demais desse setor aqui, tá? Essa aqui, eu sempre mostro pra vocês. É a minha preferida. Acho linda essa xícara aqui, ó. Olha. E as cores delas é uma mais linda que a outra, cara. Olha isso aqui, ó. Olha que linda, tá vendo? Cores bem modernas, né? Cores leves, gente, ó. R$6,10 o preço dessas xícaras aqui, tá? E aqui tem xícaras pra todos os bolsos, tá? Tamanhos diferenciados. Beleza? Essa aqui, por exemplo, olha que coisa linda, gente. R$4,58. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Nas mesmas cores, ó. R$4,58. Tá bom? Esse vídeo tá demais, hein, gente? Aqui agora, isso aqui foi uma dica de uma vendedora. Por exemplo, então, chegou aqui um conjunto de xícaras muito top, com preço legal, tá? Aqui é o seguinte, tá? Essa caixinha aqui, gente, vem em seis xícaras dessas aqui, ó. Olha que xícara legal pra tomar um cafezinho. Só a cor dessa xícara aqui já dá vontade de tomar café, né, galera? Fala a verdade aí, ó. Olha isso aqui, tá? Então, essa caixinha, ela vem com seis xícaras. Olha o preço. R$18,08. Essa caixinha é com seis xícaras dessa aqui, tá bom? E o que é bom, fica melhor ainda. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui são tigelinhas, tá? Aqui vem seis também, por R$16,95. Quer ver? Vou abrir pra vocês aqui, ó. Pra mostrar melhor pra vocês aqui, tá bom? Aqui, galera, ó. Abri uma caixa pra mostrar pra vocês, ó. São seis tigelinhas dessas aqui, ó. Tá bom? Olha que legal. Seis tigelinhas dessas aqui, por apenas R$16,95, cara. Olha que kit bacana. Bom, um kit desse aqui com seis tigelinhas a R$16,00, você vende no mínimo aí uns R$40,00, né? Oferta muito boa pra logista, hein? Legal pra caramba. Muito boa dica, viu? Gente, tem esse modelinho aqui, ó. Que é o mesmo preço. Olha que linda essa xícara aqui, galera. Também é uma caixinha com seis unidades, tá bom? É por R$18,08, tá bom? Muito top. Olha que linda essa xícara, gente. Maravilhosa. Excelente dica aí pro Dia das Mães, hein? Vamos aproveitar. Pronto. Outro mega sucesso aqui. Isso aqui é um absurdo. Todo vídeo eu mostro, porque sempre tem gente nova chegando, né? Que são os pratos de vidro aqui a R$3,35. Olha isso aqui. R$3,35. Tem estampado, tem liso, tá? E tem novidade, um modelo novo pra vocês aqui, ó. Esse aqui é um prato mais fundo. Ó, um vidro bem grosso. Olha que legal. Trabalhado aqui. Cara, o preço é sensacional. R$4,58, tá? Esse pratinho aqui, ó, de vidro. Mais fundo esse aqui. Um vidro um pouco mais grosso, mais consistente aqui, ó. R$4,58. Cara, esses preços aqui são imbatíveis, tá? Esses pratos aqui vendem muito. A loja sempre tem, viu, galera? Pode ficar tranquilo. Chegou a esgotar uma época aí, mas agora o estoque tá reforçado aqui pra não deixar faltar pra vocês, tá bom? Esse aqui, ó, R$3,35, cara. Muito barato, né? Esse fornecedor, pessoal, é um dos melhores fornecedores aí do Brasil pra você comprar baldes e bacias, tá? O preço dos caras aqui é imbatível. E eles têm uma variedade enorme, cara. Eles têm, pra vocês terem uma ideia aqui, eles têm balde de 5 litros a partir de R$2,80, mais ou menos. Muito barato, tá? Tô até procurando ele aqui pra ver se eu acho. Ó, R$2,55. Menos ainda, ó, esse baldinho aqui, ó, esse aqui, ó, são 5 litros, galera, ó, R$2,55. Sempre mostro esse balde, eu não consigo resistir, cara, porque ele vende muito bem, é barato demais, tá? E aí tem um coloridinho também de 5 litros, ó, olha que legal. Vai pagar aí na casa aí de R$3,00 e pouco, aqui, ó, R$3,39, cara. Olha que lindo o baldinho, ó. Cara, é barato demais isso aqui, né, galera? Muito top. E o preto por apenas R$2,55. Essa novidade aqui vale a pena demais, galera. Chegaram uns potes aqui, mas muito lindos, tá? E tem vários formatos, vários tamanhos. É uma dica muito boa agora pro Dia das Mães, tá bom? Antes de mostrar esses potes, olha que oferta bacana. Olha esse aqui, ó, é Bomboniel que fala, né? R$9,49. Olha que linda essa peça, galera. Olha isso. R$9,99. Muito linda essa peça aqui. Olha só. Bom, agora vamos falar dos potes que eu falei pra vocês que chegaram aqui, né? Ó, são potes de vidro, tá? Com tampa de inox, cara. Olha que coisa linda. E ela é trabalhadinha, assim. Tem liso também, tá? Ó, como por exemplo aqui, liso. Potes lindos, cara. Dica muito legal agora pro Dia das Mães. Olha que presentaço isso aqui. R$9,69 esse pote aqui, galera. De vidro, tá? Vidro de boa qualidade com tampa de inox, tá? Olha isso aqui. São vários tamanhos diferentes. Olha esse aqui, grandão. Olha como ele é bonito. Muito bacana esses potes aqui, galera. Olha só. Olha esse aqui, ó. Olha que da hora. Esse aqui é liso, né? Com tampa de inox. Bonitão demais, né? Pra vocês terem uma ideia, assim. Eles estão a partir de R$9,90, tá? São vários modelos diferentes. Dica top aí pro Dia das Mães, hein, cara? Muito legal. Pessoal, então é isso. A Tacadão Pari. Lugar super fácil de chegar. Milhares, milhares de produtos pra você escolher. Pra comprar, pra revenda. Pro celular, né? Se você quiser. R$100, valor mínimo aqui na loja. Não precisa de CNPJ. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Com mais dicas aqui do Atacadão Pari. Obrigado.